Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que hora que você vai ver esse vídeo, mas espero que você veja. E o vídeo de hoje eu já queria ter feito faz um tempo, eu só estava esperando o momento certo para fazer, e surgiu o momento. O que acontece? Se você ainda não organizou uma festa, se você ainda não ofereceu uma festa para alguém, você não vai entender muito esse vídeo. Você vai se enquadrar no lado ruim da coisa. Mas para você que sempre organiza festa, que você faz festa e já passou por esse problema, vai entender perfeitamente o que eu vou te dizer. Gente, o vídeo se resume basicamente entre convidado, não convida e muito menos questiona. O que acontece? Se você parar para pensar, para você que ainda não organizou uma festa, a pessoa que está querendo fazer uma festa, ela pega aqui uma folha e ela separa a lista de convidados. Sorte é sua se você estiver nessa lista de convidados. Até porque ela está te convidando para celebrar uma data especial, algum momento especial, e ela faz questão da sua presença. Apenas isso. Ela pega o papel e ela coloca lá, 50 convidados. Para ela chegar nessa conclusão de 50 convidados, ela tem que contratar um buffet, no caso vai, vou dar o exemplo, o meu buffet, e eu cobro por pessoa. Então ela pega o meu buffet e paga o pacote para 50 pessoas. Pega um salão de festa que suporta 50 pessoas. Pega lembrancinhas que são para 50 pessoas. Agora, para para pensar se dessas 50 pessoas que ela está convidando, cada um levar mais um. O pacote de 50 passa para 100. E isso é pego de surpresa, tá? Porque o buffet, ele vai estar levando uma quantidade de comida, bebida, e funcionários até para servir, para 50 pessoas. E não para 100 pessoas. Ou que seja mais de 50, pode ser 170. Está indo mais do que ela combinou com o buffet, do que ela se preparou para fazer. Até mesmo as lembrancinhas. E pode, olha, por incrível que pareça, parece que todas as pessoas que estavam nessa lista, nenhuma delas consegue pegar uma lembrancinha. Só os convidados dos convidados. Isso é extremamente deselegante. Então essa é uma parte ruim de organizar uma festa. Porque tem convidado que não se toca. Tem convidado que não tem o mínimo de senso. De, pelo menos, se colocar no lugar da pessoa que está oferecendo uma festa. Põe na sua cabeça. A pessoa só está querendo a sua presença para comemorar algo especial para ela. Apenas isso. E pior do que um convidado levar outro convidado, é esse convidado extra questionar o cardápio da pessoa. Eu, por exemplo, como dono de buffet, se um convidado do convidado, no caso eu não vou saber, mas eu vou me preocupar, não tem outra coisa a me preocupar, a não ser com a dona da festa, dona ou dona da festa. Então, se ele define um cardápio para mim, eu vou levar rigorosamente aquele cardápio. Se tem alguma observação, se tem algum pedido para a pessoa que de repente é alérgica a algum tempero, ou se é vegetariano, algo do tipo, eu vou levar o que o dono da festa está pedindo para mim. Se você que é convidado do convidado quer errar duas vezes questionar o cardápio, você pode ter certeza que eu não vou nem dar atenção, porque eu estou levando o que o dono da festa pediu. Então, se ele não se preocupou que tinha que ter uma observação sobre um alimento, sobre uma bebida, quem é você, como convidado, do convidado, para questionar? Isso é extremamente deselegante, é extremamente chato, e o pior é a pessoa que está naquela lista fazer esse tipo de transtorno, de ser, como que eu posso dizer, extremamente chato, extremamente desnecessário. E, se isso acontece uma vez, eu, por exemplo, se eu vou dar uma festa e o convidado do convidado causa tudo isso, pode ter certeza que na minha próxima festa, esse meu convidado não vai estar na minha lista. É essa a questão. É a questão de você valorizar o seu convite. É a questão de você achar que é uma pessoa especial, para estar naquele momento especial daquela pessoa. não é tão difícil de entender. É bem simples. Aquela pessoa que fez todo aquele aparato, digamos assim, preparou tudo aquilo para te receber, além de outras pessoas, ela fez uma lista com 50 convidados, ou seja, vou repetir um pouco o que eu passei no começo. Ela preparou um salão para 50 pessoas, com mesas e cadeiras para 50 pessoas. Ela preparou lembrancinhas para 50 pessoas, e ela contratou comida e bebida para 50 pessoas. Você parou para pensar que, se fugir disso, a festa pode ficar totalmente desagradável? Pessoas de pé, pessoas que não vão ter lembrancinhas, comida que pode faltar, para aqueles convidados que foram realmente convidados. Então, olha o transtorno que causa quando você não se coloca no seu lugar, ou que você pelo menos não valorize aquele convite que você recebeu para participar daquele evento, daquela festa, daquele momento especial daquela pessoa. Você simplesmente não está dando a menor importância para o convite que você recebeu, ou para aquela pessoa. Porque você não está se colocando em uma lista onde ela priorizou você, mas você não priorizou ela. Porque se ela convidou você, ela não está contando com o seu amigo, sua amiga, seu namorado, seu namorado. Não, ela está contando com a sua presença. Apenas isso. Para não ter muito problema, apesar de ser deselegante, se a pessoa te convida e você tem um namoradinho, uma namoradinha para levar, não tem problema nenhum que você chegue para essa pessoa que está te convidando e fale, eu posso levar fulano de tal? Sabe para quê? Porque, por exemplo, para mim, que trabalho com buffet, quando eu vou fechar uma festa, a cliente, se ela tem essa noção de que pode ir mais pessoas, apesar que isso é uma noção que tem que estar em torno da festa, infelizmente, porque querendo ou não, tem essas pessoas inconvenientes. Mas se ela já tem aquela real noção de que pode passar de 50 para 60 ou 70, ela vai chegar até mim e vai falar, ó, eu preciso dessa festa para 50 pessoas, mas eu preciso que você se prepare para atender 70. É uma reserva e eu trabalho dessa forma. Até porque, se não for essas 20 pessoas a mais, eu não vou cobrar dela. Eu vou cobrar o pacote que ela fechou comigo e, se necessário, uma reserva que ela pediu. Mas isso é uma segurança que ela tem, é algo que ela está se preparando porque pode acontecer. Na maioria das vezes acontece, mas é uma coisa que fica no ar. Se acontecer, eu estou preparado, mas se não acontecer, eu estou preparado por aquilo que eu fiz. Apenas isso. É muito simples de entender, pessoal. É só você gravar isso na sua cabeça. E você só vai entender isso quando você, que é convidado, preparar uma festa. Porque quando você se preparar para fazer uma festa e chegar na hora não ter aqueles 50, tiver 70 e você passar vergonha, aí sim você vai falar, nossa, como é chato isso. Como é chato eu me programar para uma coisa e acabar fazendo outra. Tá ok? Então, esse é só um recado para... Grave. Simplesmente isso. Convidado não convida e muito menos questiona. Tá ok? O vídeo de hoje é só esse. Fica aí um alerta para vocês. Para você que está fazendo... Está organizando a sua festa e eu sei que é chato você chegar para o seu parente ou para o seu amigo e falar não traz ninguém porque a festa que eu estou organizando é para esse número de pessoas e é para isso. Só isso. Não traga mais ninguém porque eu não vou estar preparado para isso. Compartilhe esse vídeo na sua página porque com certeza ele vai ver... Pelo menos se ele tiver um pouco de dissenso, um pouco de vergonha na cara ele vai ver o vídeo e vai falar opa, deixa só eu marcar minha presença porque é o que importa para ela. Tá ok? Eu vou ficando por aqui e espero vocês no próximo vídeo. Até mais.